Eu vou mostrar aqui a casa do Zé Pedro Júnior aqui em Porto Rico do Maranhão Nós queremos vender essa casa aqui, tá certo? Aqui é uma travessa da Rua da Paz com a Capitão Passinho Capitão Passinho tem aí, mas lá na frente já faz parte do Porto da Rampa Certo? Bem aqui, Assembleia de Deus, aqui na Rua da Paz, tá certo? Ela fica bem localizada no centro da cidade de Porto Rico do Maranhão Bem assim a Rua da Paz Bem aqui a Rua da Paz, bem no centro da cidade Rua da Paz, Rua da Paz Bem aqui fica o Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus E ela fica bem aqui, vou mostrar para vocês Onde fica a localização da casa que a gente, José Pedro Júnior Que nós queremos vender, tá certo? Ela é uma casa que está em construção Ele parou aqui porque se mudou Ela, sei lá, a metragem dela aqui de frente Ele vai explicar E também Ela tem esse quarto aqui Tá suja, né? A gente todo tempo fica limpando aqui Tirando esses matos aí Mas aí como está chovendo Nós vamos tirar só quando a chuva parar Aqui é um quarto Aqui é uma sala bem grande Certo? Deixa eu ver se dá para mim ir por aqui por trás Mostrar Mostrar aqui para vocês Bom Tem um matinho aqui Umas ortigas Ó, mas acho que vai dar para mostrar Tá bem suja Bem suja mesmo, ó Que é uma copa, né? Ela foi programada para dois andares Tá bem suja aqui a casa dele De mato todo o tempo Aí lá atrás tem uma cozinha E lá ali tem um banheiro E outro quarto Ó, esse aqui É o final da casa Tem esse quintalzinho aqui Bem pequeno Certo? O quintalzinho aqui Bem pequeno Tá sujo O pessoal acaba jogando lixo para cá, né? O morador não está aqui Aí eles acabam Aproveitando e jogando lixo Ó E é aqui, ó Não deixa de não vir uns vagabundos Vindo para cá Para estar com sacanagem aqui Aqui é um banheiro, né? Aqui é um banheiro Um banheiro por sinal grande E aqui, ó É o outro quarto Realmente está suja Precisando de uma limpeza aqui, né? Tirar esses matos aqui, ó Ok E aqui É a copa Não dá Não dá para ter uma visão bem legal Devido Os matos, né? Então ela tem um, dois, três Quatro, cinco Seis compartimentos E um quintalzinho Pequenininho Já sai para cá, ó Para cá Casa do Jair Para cá é a casa do Bimael Do Abimael E vamos sair aqui Aí, ó Essa aí é a casa Certo? Aqui na travessa Da Rua da Paz Com a Rua Capitão Passinho Do outro lado aí Que é a casa de Dona Lisa Aí na frente Aí você interessado Em comprar essa casa Está à venda Tá bom? Valeu Um abraço Que é a casa de Dona Lisa Que é a casa de Dona Lisa